Senhor, nós estamos precisando de... Eu estou tentando falar normalmente para você não compreender, ok? Eu compreendo, eu compreendo. Aqui, eu compreendo... Eu sou espanhol, sou português, ok? Porque nós somos espanhol, português, vamos português, português, português. Senhor, eu... Esse português... Senhor, português, Senhor, português, Senhor, português, Senhor, português, Senhor, português. É, nós está... Nós está... Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera. Eu estou aqui mais uma vez com o meu primo, com o Lucas. Manda um salve aí, Lucas. E aí, galera, tudo certo? Beleza, galera, o canal do Lucas está aí na descrição para você que ainda não conhece. Está dando aquela conferida lá, beleza? Lucas, onde a gente vai hoje? Dá um mando... Diz aí para a galera. A gente vai no cinema, galera. Vamos ver filme. Muito filme. E cadê o Richard? Foi para a zona. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou na minha motinha aqui, galera. O Lucas vai na dele, entendeu? Porque a gente vai ter que estar passando uma rua antes de uma cidadezinha que tem aqui perto, mano. Eita. Cuidado aí pelo... Está com o Skype aí de boa, né? Não. Está ligado. A gente vai ter que estar passando, galera. Não há... Vai ter que estar parando, né? Na verdade, numa rua antes aqui. Tem uma cidadezinha aqui próximo para estar pegando o Rafa, mano. Aquele que estava com a gente aí lá no rolê, no Riacho, entendeu? Porque ele também... Olha o outro. Olha o outro. Está aloprado ali, achando que é um motoqueiro fantasma. Ele vai com a gente lá no rolê, galera. E vai ser top, cara. E aí, Robert? Que filme que a gente vai assistir, cara? Que filme que está passando no cinema? Cara, estava em cartaz lá os plebeus, cara. Diz que esse filme é bom, tá? Esse é top, hein? Diz que esse filme é violento de bom. Você ligou? Ganhou quantos Oscars já, essa porra? Ela só... Lançou esses dias, pelo que eu vi, foi. Como que o filme ganha Oscars se lançou esses dias? Sei lá. Olha o Rafa aqui, olha o Rafa aqui, ó. E aí, seus putos? E aí, Rafa? E aí? Você vai comigo ou vai com o Lucas? Você quer ir comigo? Nossa, hein? Você está estiloso, hein, Rafael? Olha aqui, montei. Meu Deus, hein? Olha essa aqui. Agora, né? Aqui é mais confortável. Pode agarrar na minha cinturinha aí. Então vai, então. Vamos embora, Lucas. Vamos embora, Lucas. Na frente, hein? O Rafa, manda um salve aí, mano. Eu estou gravando. Está gravando um salve, galera? Tranquilo? O canal do Rafa também está aí na descrição, galera. Rafa é amigão do Lucas aí. Eu conheci ela. Conheci ela. Conheci ele agora nas férias, mano. Não conheci o Rafa. Entendeu? É amigo do Lucas aí, de velhas guerras. Primeira esquerda aqui, Lucas. Vou falar para deixar a terra aqui, mano. É, é um atalho, se ligou? Mas vamos, por favor. É que é meio perigoso de noite, velho. Cara, eu tive boas recomendações sobre esse filme, entendeu? Esse Plebeu. Você já assistiu, Rafa? Não, né? Você chegou aí no cinema. Não. Qual é que a gente vai olhar mesmo? Oi? Qual é o que a gente vai olhar? Plebeu. Tem cartaz lá que eu não vi. Plebeu. Já ouvi falar só, mas... Parece que é de um maluco lá, que tem de medieval lá. Eu não entendo, pô. Medieval? É, os caras brigam de espada e tudo mais, pô. É da hora. Parece ser maneiro, hein? Sim, sim. Deve ser muito dois. Mas tem isso passando? Eu acho que sim. Não tem petepan, não? Petepan? Você gosta de petepan? Ah, Vani. Olha o... Opa, foi mal. Tá louco, hein? Você viu, galera? Rascou meu pneu no pneu do Lucas ali, ó. Queimou. Queimou o pneu. Eu vou por trás. Qual dos cinemas a gente vai? A gente vai naquele lá da... Como que eu vou dizer, gente? Perto do posto de gasolina. Próximo a minha casa lá. Você sabe de qual é? O pior, né? O melhor, cara. Eu vou pagar o ingresso pra você. Você tá ainda me tirando. Nossa, eu ia falar assim. Eu ia falar assim. Será que a gente paga meia? Só se for pagar com meia, né? Ai, cara. Demorou, então. Então eu pago a pipoca, beleza? Beleza. E você, Rafa? Pago o refrigerante. Ah, isso sim. É isso aí que eu gosto de ver, ó. A união faz a força. E, galera? Eu quero pagar... Eu pago o chiclete também, então. Porra. Você tá o bicho ao mesmo, hein? Eu pago a entrada na boate depois. Tá, beleza. Então e você, Rafa? Eu o quê? Já o Rafa vai ser pago lá na boate. Ô, sim. Não. Vê ali. Ó que maluco. Ó, temiga, ó. Estou a 60 km por hora. Aqui é a vida louca. Nossa, você é radical, hein? Sou radical. Que isso? Vou querer andar contigo na... No recreio, cara. Aí, Lucas. Vamos por baixo aqui, beleza? Beleza. Eu vou te seguindo aqui. Ô, Lucas, amanhã... Não me deixe esquecer, não, cara. Porque hoje a gente vai dormir na minha casa, né? Depois que a gente sai do cinema. Entendi. Sair do cinema. E a gente vai ter que... Como que eu vou dizer? Vamos pegar a primeira esquerda aqui, Lucas. Aqui, ó. Vamos pegar a esquerda aqui. Opa, a gente pode contornar aqui? Cara, sabe o que a gente podia fazer quando a gente chegar na sua casa lá? Ah. Comprar... Encomendar uma pizza. Daí, tipo, a gente pede pizza e fica jogando, cara. Vai ser muito foda. Porra, conta... Todo cinema, claro. Toda vez que você vai lá em casa lá, você não quer dormir, não. Pera aí, maluco. Pera aí. Aí, deixou. Pô, o maior legal é a nossa casa, mano. Ô, Rafa. Você que nunca foi lá, você vai lá agora a primeira vez. Mas tem um Play 4 lá, cara. Toda vez que o Lucas vai lá, ele não dorme, não, mano. Fica vitrado. Não, sem contar que a última vez que ele dormiu lá, ainda bem que eu deixei ele dormido lá embaixo, cara. Dormiu com uma tanguinha vermelha. Nossa. Mentira, mentira. Eu não tiro foto com isso, cara. Não, eu tava de pijama. O cara não sabe diferenciar as coisas. Para de caô, Lucas. Para de caô, você não tirou foto. Não, eu não tirei foto. Direito aí, Lucas. Direito, direito. O cara não sabe diferenciar um pijama aqui. Pijama aqui, ele é uma sunguinha, rapaz. Absurdo. Quantas horas aí, Lucas? Quantas horas? É... Uns e meia, quase. Porra. O filme já deve ter começado, né? Ia começar uns e meia? Vambora, vou parar nesse final, não, cara. Não posso perder os plebeus. Os plebeus. O ruim que eu não gosto de entrar... Caraca. Eu não gosto de entrar na sala do cinema quando o filme já começou, não, entendeu? Tá, é mó ruim. Ai, quem gosta? Você perdeu o filme. Todo mundo fica olhando pra você, cara. Você tem vergonhinha? Não, eu vou parar aqui, Lucas. Eu vou parar aqui. Nossa, esse é o cinema mais chique de todos, cara. Porra. E o Pocah deve tá mó cara. Eu piti até minha blusa social aqui que eu não sou de usar, entendeu? Pode descer aí, Rafa. Rafa, já desceu? O negro chega de... O negro chega de... Fazer uma paradinha. E eu chego de ser jet-tan, velho. Ah, está de boa. Vamos lá. Aqui, galera. É este cinema aqui, mano. Olha a entrada do cinema. Caraca, velho. Isso aqui parece Hollywood. Muito foda. É muito foda. E onde que a gente entra, Lucas? Onde que a gente compra ingressa? Eu não sei. Olha, olha aqui. Olha aqui. Tá passando... Olha. Que isso? Tem uma doida gritando pra gente. Olha ali, ó. O cartaz ali, ó. Kung Fu Panda? É, olha aí. Cara, olha aqui. Moleque. Tá em outra linha. Chega aqui, chega aqui. O que que esse cara tá fazendo? Esse cara tá estruprando o goxininho aqui, ó. Eita, porra. Caraca. Esse filme é meio descrelado. Olha, esse aqui é o seu, ó. Bicha Trunk. Lucas, o cinema está fechado, Lucas. Não acredito. Não pode ser. Sério? Mas você tá na hora com o cinema. A próxima sessão... Agora só tem a primeira sessão amanhã, 10 horas. Quer assistir amanhã de manhã? Ah, vamos. Vamos. Ah, então vamos embora pra casa, velho. Porra. Beleza. Brincadeira, hein, Lucas. É, a gente... Mas a culpa é do... Vou pegar uma Coca-Cola. Pega a Coca aí. A culpa é do Rafa, porque o Rafa que atrasou, você tá ligado, né? Pô, eu... Nada, ué. A gente teve que desviar caminho pra passar a pegar pra você. Ué, mas sai um Sprite na máquina da Coca-Cola. Tira esse, tira esse seu aí, deixando aparecer a... A tornezeleira aí. É, esqueci da meia. Ah, deixa eu pegar uma Coca aqui também. Que se ameaça. Oi, tá relampiando, hein, cara. Tô com medo de chuveiro, hein. Mas eu não tenho... Tem alguma pizzaria que a gente pode passar aí pra pegar uma pizza? Uma pizzaria? Achei que era pra pegar um aqui, uma vaca. Não. Não. Quero pisar de frango. Ah, vamos embora, cara, jogar um PS4. Boa noite, senhor. Não tá só olhando pra mim aqui. Nossa. Que amanhã, tá. Que show bonito. Tá calor, hein. Hein? Tá calor, hein. Tá calor, hein. Chega aí, chega aí, chega aí. Tá calor, hein. Você segue aí, hein. Você sabe onde eu moro lá, né. Nossa. Que que é aquilo ali? Sério. O que? XSXXX. Porra. Será que é ali que ele faz? XSXXX. Ah, eu falei não. Sabe muito bem os horários. Você é louco, velho. Caraca, já pegamos um sinal vermelho aqui, velho. Na verdade, ele é o terceiro, né. Só que a gente não para. Ah, que é isso, Rafa? Esse maluco aí tá fazendo a gente parar. Vamos embora, vamos embora. Galera, o Lucas fez a gente voltar ali atrás, entendeu? Eu já ia parar de filmar, porque quando é alguma confusão assim, a galera, tipo, fica bolada, né. Se a gente filmar eros e tudo mais. Só que o Lucas me faz eu parar pra mostrar ele, pra me mostrar o pinto de borracha. Como assim? A gente não era um pinto de borracha, era uma luminária. Não era um pinto de borracha, galera, mas era uma luminária de pinto, entendeu? Opa, outra bola. Nossa, quantos ônibus que a gente tá vendo hoje. Não é? Não é. Aí, Rafa, é aqui, mano. Cara, deixa eu ver aqui se tá tudo de boa aqui, aqui a parte de trás da minha casa. Porque isso aqui eu acho... Eu esqueço de fechar esse portão, Lucas. Chega aí, você nunca veio aqui atrás, não veio? Não, não. O que que tem aí? Tetas. Caraca, você tem uma vista previnegiada daqui, hein. Louco, mó boizão, ó. Ele é boizão, ó, Rafa. Ah, sai fora. Ele tem... Ele é dono de todas as oficinas aqui de Los Angeles. É, e se chover e tiver um deslizamento de terra, qual casa você acha que vai cair primeiro? Não, mas isso aqui, engenheiro, deve ter feito aqui certinho. Então, ó. Ó, ó, blocos de pedra e tal. Blocos de pedra. Nossa, muito bonito. Nossa. O quê? Se você acorda de manhã e vem aqui e já vê lá o pinto de borracha. É, daqui já dá pra ver de lá, ó. Você ligou? Nossa. E aquela linguiça? Ô, galera, mas tá de boa. A gente vai entrar lá pra jogar um PS4, galera. A gente vai descansar, entendeu? Porque amanhã às 10 a gente vai curtir o cineminha, pode crer? Nós três, a sorte, na sala de cinema. Caralho, essa vista aqui não é tão privilegiada assim, velho. Pode crer, é muito top essa vista. Aguarda aí, galera, que amanhã cedo a gente volta. Beleza, galera, nós voltamos aqui, mano. E agora são mais ou menos quantas horas aí, Lucas? É, 9h20. Aí, daqui a pouco tá na hora do cinema abrir. Só que o primeiro, galera, vamos ir andando, pô. Vamos ir andando, porque a gente... Cara, minha moto tá sujaça, velho. Eu tenho lava jato e nem a minha moto eu lavo. Oxi, foda. Eu te ofereci minha mangueira pra você lavar ela ontem, né? Nada a ver. Não, sem zoeira, pô. Vambora, vambora. Galera, eu, Lucas e Rafa, nenhum de nós dormimos. Ninguém tomou banho, galera. Porque a gente já saiu de lá da casa do Lucas ontem. Todo mundo arrumadinho, né? Cheirosinho. E se a gente dormisse, a gente ia babar. Ia ficar felido. Se ligou, galera? A gente ficou jogando. A gente ficou jogando. E pega, galera. Nem sentar... Podem acreditar. Jogamos muito, pessoal. Nem sentar no sofá. A gente sentou, porque senão ia amassar a roupa. Se ligou, galera? Então a gente jogou de pé, né? A gente jogou de pé, a gente jogou de pé. Ô, seu amigo aí, ô, Robert. Seu amigo ali. Sai fora. Vambora aqui, ó. Ela atrás ali, ó. Cuidado que o sinal tá vermelho, hein? Eu avancei isso que a gente é compresso. Nossa, você tá aventureiro hoje, hein, mano? Não tá repetindo o sinal a mais. Eu sou um cara aventureiro, velho. Aí, ó. Vambora, vambora. É por quê, galera? Por que eu tô avançando o sinal? Porque senão não vai dar... Eu acho que você tá... Eu acho que você tá andando com massa companhia. Porra, mas a gente só pega o sinal fechado também. Aí já é sacanagem, né, velho? É. Que desgraça. Aí, galera. Nossa, o sinal abriu aqui. Vamos embora, então. Gay! Qual foi, Lucas? O Rápido de dano em quadrão. Primeiro à esquerda, hein? Primeiro à esquerda, hein? Meu Deus. O Lucas não sabe que é esquerda. Ele foi pra direita aqui, ó. Pode sofrer um acidente aqui, grave. Galera, esses meninos são uns meninos muito aventureiros. Rafa e Lucas. Incrível. Radical. Eles são radical. Eu gostaria tanto de estar estudando pra andar com eles no recreio. É aqui, ó. É à esquerda aqui, ó. Vamos entrar aqui, galera. Ah, é do Chapax isso aqui? É do Chapax também isso aqui. Aqui, ó. Tem até um tiozão aqui, ó. Vamos parar a moto aqui. E aí, pessoal. Bom dia. E aí, tio. Beleza? Bom dia, meu querido. Tudo bem? O que aconteceu? O que aconteceu com essa firmeza aí? Tudo bom? E vocês aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você vem de Portugal? Tu viesse de Portugal? É português? Eu sou um espaço português, cara. Eu sou português. Por que tu estivesse conversando assim com a pirroca na boca? Eita. Está chovendo? Eu vou... Eu não tenho um português. Eu não tenho um português. Tá chovendo aí. Oi, tiozão. Eu tenho um forte sotaque. Vou tragar o meu topete. Nossa, vai dar arco-íris. Só com chuva. Casamento viúva. Que merda. Isso é muito populado na minha terra, viz? Na minha também, senhor portuga. Aqui, deixa eu te falar. Eu vou tentar conversar. Claro comigo. Galera, eu vou tentar conversar o mesmo sotaque do português. Senhor, nós estamos precisando de... Eu preciso fazer falar normalmente pra vocês compreender, ok? De eu compreendo. De eu compreendo. Eu não sou espanhol, sou português, ok? Eu não sou espanhol, sou português, sou português, sou português, sou português. É, senhor português... Esse português... Senhor portuga, senhor portuga, senhor portuga, senhor portuga, nós está... Nós está... Senhor portuga. Para, galera. Eu estou achando engraçado o português conversando. Nós estamos precisando de... Uma van para o final de semana, seu português. Eu posso ver que se eu tivesse várias aqui... Entendeste? Se eu tivesse várias, não, eu tenho. Se eu tivesse, eu não estaria aqui. Eu tenho. Ô louco. O senhor é grosso? Grosso? Mas aí... É... O senhor tem alguma van pra gente estar alugando e... Para quando que é o aluguel do banco? Para este sábado agora, para nós curtirmos o final de semana. Então... Eu não consigo... Tem muita de português mesmo, mas... Porra, se controla, se controla. Vamos conversar com o portuga aqui de boa? Para o sábado... Ô, senhor portuga, me perdoaste? Porque... Meus amigos aqui são meio doidos. Ah, tudo bem. Se não... Parece que sábado seria o dia todo, meio período. Como seria esse aluguel? Se fosse para o meio período, o que seria o preço? Ah... Meio período seria... Entre... As doze horas, né? Se eu meio-dia, até as sexta-tarde. Sim, senhor portuga. É... Duzentos reais, senhor portuga? Sim, porém... Temos uma promoção que se for o dia todo, sai a trezentos e vinte. Porra, tá caro, hein? Não, cala a boca, Lucas. Deixa comigo aqui, ó. Vai lá. Ô, Rafa, na chuva lá. Não sou a chuva, não, velho. Ô, senhor portuga, deixa de fazer. É porque... Eu vou querer ser que... Eu... Eu... Eu não sou espanhol, pessoal. Acho que... Acho que eu vou ali na chuva, sentar confundir as lágrimas com água, vamos ver isso, né? Eu tenho portuga, deixa de te falar. É porque... Eu preciso... Rapaz, olha só. Presta atenção que eu não te digo. Sim. Eu sou português, você fala português, nós falamos português. Não confunda com espanhol. Eu não abro, se tu és português. Ok? Eu não sou... Acho que ele vai ficar putão. Ô, senhor português, deixa de te falar agora. Eu vou levar a minha mão na tua cara. Nossa, para aí. Não, não, calma, calma, calma. Respeito, mais respeito, mais respeito. Vamos conversar a série agora de homem pra português. Aqui. Eu preciso... Não, 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 não. De homem pra... Pera aí, deixa eu conversar com ele aqui, gente. Deixa eu conversar. Olha o chuvão, começou. Quando a gente vai no cinema, pô? Conversa comigo, por favor, conversa comigo. Seu português. Quero entender aonde você quer chegar. Nós precisamos, seu português, de um Havan para o final de semana, só que o motorista vai ter que ficar lá o dia todo, até esperar a gente ir embora. Ficar o dia todo? Sim. Qual o preço que você... Sábado, o dia todo. Digamos que seria 320... 350? Você é maluco? Você acha que o motorista não vive? 320 é apenas o aluguel da Havan, no clube. Porra! Sem motorista? Podemos botar aí 450. E com o motorista? Ah, no caso, o motorista já vai estar nessa portuga. 450, o dia todo, a Havan com o motorista à disposição de você. Fora de quê? E... Para sábado, seu portuga, qual van se o tivesse para nós? Para sábado terminamos apenas essa aqui disponível. Essa daqui? Essa daqui é bonitona mesmo, hein? Tem um salsicha aqui. E seu molho, porque tu não é uma van, ok? Porra! Portuga da Grosso! Seco! A gente vai ter que ir na chuva, portuga? É, temos essa van disponível aqui, ó. Ai, chuveno! É corajoso, ele não tem medo de morrer, não. Essa van aqui, seu portuga? Mas isso é van escolar, seu portuga? Sim, sim, é van escolar, mas nós fazemos trabalhos de necessidade. E a única van disponível que nós temos é essa. 450. No sábado. Porra! Para ficar o dia todo com o motorista. Então, seu portuga, eu, seu boludo, eu vou querer essa van alugar. Eu não sou haitino, eu sou português. Ok, seu portuga, eu quero alugar a van. Pode ser? Tudo bem. Ahn... Me diga o seu nome, por favor. Meu nome? Sim. Roberto da Peste Preta. É sério, é para eu montar o contrato para você assinar. Porra, então puxa o CPF aí, é verdade esse nome. Deixa eu dar uma conferida. Não consta esse nome aqui. Qual o seu CPF, senhor? Meu CPF? 0123-456-4002-8922-01. 01. Ok. Está chovendo, meu português. Eu anotei. Pode repetir o CPF, por isso mesmo? Não, não. Só quis falar para o portuga. Senhor... Senhor Robert. Mas ele maneirou. Preste atenção. Eu anotei o seu CPF aqui em meu celular. No sábado, você pretende pegar a van a partir de que horas? A partir. A partir, a partir, caraca. Deixa eu te ligar. Deixa eu te explicar, seu portuga. Eu vou estar na casa de meu primo. Se ligaste? Sim. Pois sim. Eu continuo me dizendo que eu sou português. Não sou espanhol. Foi mal, foi mal. Não sou espanhol. Fale comigo formalmente. Mas, senhor portuga, eu quero que o motorista buscaste nós na porta da casa de meu primo. Sim, mas a partir de que horas, meu filho? Que horas? A partir das sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã e devolver a van que horas? A partir de quando a gente terminaste? Que horas? Eu tenho que botar no contrato. Se é um dia todo, é só no outro dia de manhã. Brincadeira, seu portuga. Não, senhor. A partir das seis horas, a gente vai estar saindo de lá. Da tarde. Pessoal, ao invés de quatrocentos e cinquenta, eu vou cobrar um acréscimo de cinco reais e sessenta e dois centavos. Porra, seu portuga. Desconturo da porta. Tá de boa, então. Mas, então, o cara... O que o carro fica? Pode ser dos sessenta e cinco e sessenta e dois. O cadastro já tá pronto, né, seu portuga? O cadastro está pronto no dia que o senhor vier buscar. No caso, no sábado, o senhor assinará o contrato. Eu não vou buscar. O motorista vai levar lá, seu portuga. Eu sei, meu querido. O motorista levará o contrato para o senhor assinar. Tem que ver o mate. O que, seu portuga? Tudo bem. Tudo bem. Passaram bem. Tenham um bom dia. Portuga. Tem que ver o mate. Eu não sou inglês. Eu não sou americano. Eu não sou espanhol. Eu sou português, meu querido. Ele revoltou, ele revoltou, ele revoltou. O português não fala só. Mas, beleza. Português. Ele é o português. Eu estou imitando o espanhol, querido. Eu estou imitando. Cara, que português chato, velho. Tchau, tchau. Passar bem. Eita porra. Vai espanhol uma pela concha de tu madre, então. Vambora. Vamos embora, vamos embora. Caralho, o chapaco está contratando pessoas agora. Cara, deixa eu parar aqui. Não, não vai rolar o cinema, cara. Não vai rolar o cinema, porque... Se liga. Olha a minha roupa como está, a sua roupa. Você ia falar portuguesada agora. Verdade, verdade. Eu ia falar portuguesada, né? Está certo? Está certo. O maluco burrou a sua cabeça. Mas aqui. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. A calçada aí, a gente não... A gente não... A gente... Eita. Ai, cheio. Meu Deus do céu. Tirem a moto. Tirem a moto. Tirem a moto da frente. Pode daí. Nossa, tia. Sai da louco. A vida é tranquilo. Galera, a gente não vai no cinema, porque a gente molhou toda a roupa e tudo mais, beleza? Ah, quero assistir filme. Assiste aí, ó. Bande livre. Isso, cara. Beleza, galera. Ai, ai, estava brincando, primo. Estava brincando. Porra. Eu também só estava brincando. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. O canal do Lucas, o canal do Rafa e o canal do Portuga vai estar aí na descrição do vídeo. É português. Manda um salve aí, galera. Manda um salve aí. Salve aí, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Pera aí, que agora... Um salve, meus queridos. Já a mulher voltou. A mulher voltou. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa mulher está enlouquecida. Ô, senhor Portuga. Senhor Portuga. Sim, sim. Mandaste um salve para... Finalizaste o vídeo? Um salve, meus queridos. Um grande abraço. Um grande abraço para a Espanha do Silvio. Ouro Portuga, galera. Muito obrigado. Não se esqueça de estar deixando o like. Mais alguma coisa, senhor Portuga? Apenas isso. Tchau. Até o próximo vídeo. E falou, valeu, é nóis. Fui.